Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda e hoje gravando aqui da casa da minha irmã Ribeirão Preto, interior de São Paulo por isso vocês estão vendo essa parede aí, não está vendo o estúdio do canal mas nós vamos falar hoje sobre o cartão Carrefour e cartão Atacadão que houve mudanças nas regras de parcelamento do cartão Atacadão e Carrefour e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, o Carrefour e Atacadão fizeram aí uma mudança na hora de fazer o parcelamento do cartão depois que você paga o rotativo Como assim Leandro? Eu vou explicar para vocês tudo sobre as mudanças junto ao cartão Carrefour e Atacadão o que eu vou me referir sobre parcela pronta é exatamente sobre Atacadão e Carrefour que são a mesma empresa que controla os dois cartões, as soluções Carrefour administradora então nós vamos falar desses dois cartões aí, o Carrefour e o Atacadão Pois bem, a partir do dia 14 de agosto, os clientes terão uma mudança na hora de ter que fazer o parcelamento com os cartões do Carrefour vai funcionar mais ou menos assim o cliente fez uma compra mais ou menos de mil reais e ele não conseguiu pagar à vista o valor total, os mil reais então ele pode pagar por um valor mínimo da fatura, o chamado rotativo esse valor ele vai poder pagar no primeiro mês, mas no segundo mês, caso ele não pague o total da fatura então ele entre em atraso, o sistema do cartão Carrefour e Atacadão vai parcelar o total da dívida dele que ele tem com o banco ou seja, aquela fatura que ele está devendo, ela entra em parcelamento automático e aí vai ter as opções para o cliente escolher sobre este parcelamento ele não terá mais a opção de fazer o pagamento mínimo de novo então essas mudanças vão sofrer a partir do dia 14 de agosto para os cartões Carrefour, todos eles Internacional Gold e Platinum, Atacadão, Internacional e Gold vamos ver o que diz então o Atacadão e o Carrefour sobre essa matéria eu vou ler o do Carrefour, que é a principal solução de soluções financeiras vamos então ao Carrefour Carrefour muda as regras de pagamento de seus cartões de crédito agora será a parcela pronta o Conselho Monetário Nacional criou uma nova regra para o crédito atativo no cartão de crédito por meio da solução número 4.549 de 26 de janeiro de 2017 e estabeleceu que o crédito ativo do cartão poderá ser usado no máximo até o vencimento da fatura seguinte a norma determina que depois de decorrido este prazo o saldo restante pode ser financiado por meio do parcelamento desde que as condições mais vantajosas para o cliente em relação à modalidade do crédito rotativo as condições aplicáveis ao parcela pronta do Carrefour e Atacadão estão previstas no contrato do uso do cartão Carrefour e são comunicados nas faturas mensalmente nas quais são demonstradas taxas de juros do parcelamento automático e o do rotativo garantindo o fornecimento completo das informações necessárias para que você tome uma decisão consciente sobre a melhor forma de pagamento da sua fatura naquele momento e aí eles deram uma nota estamos sempre buscando melhorias em nossos produtos e serviços por isso a partir do dia 14 de agosto de 2023 o Parcela Pronta vai passar a se chamar parcelamento automático e o saldo a ser parcelado será alterado Parcela Pronta o Parcela Pronta é uma solução criada pelo Banco Carrefour para parcelar o saldo que não foi pago da sua fatura do mês anterior ele foi criado para atender uma determinação do Banco Central que estabeleceu que nenhum saldo pode permanecer em aberto mais que 30 dias e aí eles colocam as vantagens disso caso em um determinado mês você não possa realizar o pagamento do valor total da sua fatura na fatura do mês seguinte será necessário fazer o pagamento total para que não ocorra a contratação automática do Parcela Pronta este parcelamento é realizado com taxas de juros menores do que do rotativo e o saldo é parcelado em até 12 vezes vamos pular aqui esse E+, e vamos direto às taxas a taxa do Parcela Pronta varia de acordo com o seu cartão Carrefour para os cartões Platinum a taxa é de 2,99% ao mês para os cartões La Carte PES 6,99% ao mês e para os demais cartões 16,49% ao mês caso o valor do crédito incluso por meio do Parcela Pronta seja menor ou igual a R$ 50,00 o parcelamento será realizado em uma vez se o valor for maior que R$ 50,00 o parcelamento será realizado em 12 vezes estas linhas serão descontinuadas não sendo possíveis novas contratações quem possui cartão Platinum, La Carte, PES pode ter o saldo em andamento e rotativo sendo possível contratação da parcela pronta maravilha bem, vocês viram que geralmente os juros do rotativo ele chega aí a 13,50, 14% ao mês no caso aqui, eu estou vendo Carrefour o Internacional e o Gold chegar a esse ponto de cobrar R$ 16,50 é muita coisa vamos ver aqui o atacadão se o atacadão também tem essa taxa alta o atacadão, a taxa de parcela pronta do atacadão é de R$ 16,49 o atacadão não tem valor mínimo aqui não de taxa de R$ 3,99 é só R$ 16,49 parcela pronta então gente, isso é um ao mês então vocês observam a pessoa já não consegue pagar uma parcela de R$ 100,00, R$ 200,00 com juros de 7, 8% aí o banco, ele vai sair vai tirar o rotativo, no caso no segundo mês que ele não conseguiu pagar e vai fazer o parcelamento automático com juros R$ 16,49 daquela parcela do mês que está devendo aí você parcela aquele saldo de R$ 1.000 em 12 parcelas com R$ 16,49 de juros é muito pior do que você fazer um empréstimo no banco com juros de R$ 3,5, R$ 4,00, R$ 5,00 do que pegar esses juros do parcelamento da parcela pronta do Carrefour do atacadão então os clientes internacional e gold que vão sofrer essa alteração desses juros o Banco Central deveria intervir isso daí porque se nós estamos falando de pessoas que não conseguem pagar as contas com juros já mais baixos vocês acham que vão pagar com juros R$ 16,49? observem que o Platinum é R$ 3,99 e o Lacarte R$ 6,99 então ou seja R$ 6,99 já é um juros alto R$ 16,49 é uma agiota digital digital mesmo e aí a gente observa o cartão Carrefour, por exemplo não tem anuidade desde que você pague uma compra faça uma compra nas lojas do Carrefour uma vez por mês o atacadão só vai pagar anuidade se você fizer compras tiver fatura fechada então só vem anuidade para você caso tenha fatura a anuidade do cartão atacadão é R$ 11,99 por mês 12 parcelas de R$ 11,99 eles tem o cartão internacional e gold e caso você não faça compras não tem anuidade para o cartão internacional e para o Carrefour caso você faça uma compra por mês não tem anuidade mas gente é aquilo por mais que eu tenha um cartão de crédito como esse daí do Carrefour e atacadão e mesmo que eu pague anuidade 12 de R$ 11,99 12 de R$ 14,99 no caso do Carrefour só de saber que se eu não conseguir pagar uma fatura eu vou pagar uns juros como esse é absurdo isso daí de ter um parcelamento com juros dessa grandeza podemos dizer assim é deixar o cara mais enforcado do que já está literalmente eu vejo isso daí com essa mudança de comportamento do parcelamento eu vejo isso daí como justamente a pessoa poder se enforcar mais ainda logicamente que o ideal é que você não parcele que você faça a compra com sabedoria com consciência para que você não precise usar o parcelamento de um cartão de crédito porque mesmo que você parcele com juros de R$ 3,99 mesmo assim é muito alto então o ideal é o que? que você se controle financeiramente você não gaste aquilo que você pode comprar porque se você fizer dar um passo acima do que você pode você pode se endividar se enforcar e aí tem que parcelar desta forma aí com juros abusivo e aí sim você não vai conseguir pagar se você não paga nem R$ 100 por mês imagina pagar R$ 200 então tome cuidado só gasta realmente com consciência só faça compras se você tem condições de pagar para que você não entre nessa armadilha do juros parcelado que também é altíssimo espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje agora Rodrigo Santos um grande abraço Eder Vieira um grande abraço Lorena Vieira um grande abraço para você também é meus amigos Cláudia Rodrigues um grande abraço para você também Aparecida Santos um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus Tchau 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 Tchau